Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E galera, tamo indo ali de novo, mais uma vez, pra um raid, né tropa? Só que essa vez, agora galera, a gente vai raidar uma base de ferro, tropa Já tamo aqui quase... é... quase no terceiro dia de servidor, né galera? Tamo no segundo dia de servidor já Não consegui ainda dinamite, não consegui nem sequer uma fama, tropa Nem roupa de ferro, né do bem? Então galera, eu trouxe aqui... é... Eu já tinha colocado, galera, 15 bomba óleo aqui nessas paredes, tá? Pra quem não sabe, a base... a parede de ferro você gasta 100 bomba óleo Na porta de ferro você gasta 30 bomba óleo, tá? Então eu vou... eu coloquei 15 aqui já, galera, eu trouxe mais 75 Eu espero que dê pra raidar essa base, tropa Eu espero que eu dê direto no luxo, né? Eu vi aqui que a porta tá aqui, galera, e aqui tem as outras portas, ó Aqui vem a outra porta Então eu acredito que o luxo esteja aqui, ó Até dá pra você ver uns baús aqui, galera, tá vendo? As estantes com baús, ó Dá pra você ver aqui, né? Então eu acredito que o gabinete esteja em um desses lados aqui, né? Vamos meter bomba aqui, galera, acho que nessa distância não pega Ó, tá fabricando um pouco aqui ainda, acho que tá acabando já Vamos lá, vamos terminar de colocar o ré Mas já dá pra tá vermelho esse aparelho, hein, tropa? Mas aí não quebrou ainda, só falta... Não, era pra ter quebrado já, tropa? Como assim? Três era pra quebrar o gabinete? Olha isso! E eu pensei que bugou as bombas Ah, tá, tá fabricando ainda Falta quatro bombas Não, mas vai faltar bomba, galera, de qualquer jeito Mas não é possível, tropa Ah, bamba! Não, galera, não é pra faltar bomba, não Aí, ó, só falta uma Ali ainda faltam umas cinco, seis, galera Meu Deus, eu vou ter que ir lá na base buscar mais bombas, tropa Olha isso Eu acho que bugou as bombas aqui, galera Mas vou lá rapidinho buscar, né, tropa Bom, galera, vou... Tô indo lá na base Só que depois que eu fui pensar, né, galera Eu tinha colocado quinze bombas a óleo Eu trouxe setenta e oito, galera Que era setenta e cinco pra quebrar a parede E mais três aí É... pra você quebrar o gabinete, né, tropa? Só que o problema é que eu coloquei quinze, galera Eu não... pra... pra mim trazer setenta e cinco Eu teria que ter colocado vinte e cinco E eu coloquei só quinze Então eu teria que ter trazido Oitenta e cinco bomba a óleo E não setenta e cinco Platinha fazendo platinagem, né, galera Fiz as contas erradas, velho Era oitenta e cinco que faltava Não setenta e cinco Pronto E sem bomba a óleo, galera Parece que é muito, né Mas na verdade são cem... É, são seis caras de pau, hein Seis caras de pau, galera Parece que é muita coisa Mas não é, tropa Você farma ali Doze caras de sulfúria É coisa rápido demais Ainda mais no servidor esse aqui, ó Servidor Fúria Você quebra uma... Deixa eu colocar logo esse gabinete aqui, galera Depois eu já falo com vocês Porque pode chegar alguém aqui, né Isso tem muito barulho aqui Demorando muito tempo a raidar Tive que voltar na base ainda Pronto Pegar a pedra aqui, alguma coisa Cadê a pedra? Pedra, pedra, pedra Ferro, cadê o ferro? Pronto Vou pôr pra esse aqui Já upa esse aqui pra ferro logo Ah, vou colocar uma porta aqui, galera Vou pôr pra pedra Mas vou colocar uma porta ali Eu vou fechar o quadradinho Pronto Feito cadeado Deixa eu colocar logo Cadeado aqui rapidinho Coloca qualquer senha mesmo Depois ou Eu dou um jeito de mudar a senha Ó, o cara platinou dormindo Bom, tem bastante baú, né Troca Espero que tenha loot, né Não, o cara tinha duas camas só Ele ainda tava sozinho, hein Eu jurava que ele não tava sozinho não, galera Aqui não tem nenhuma fórmula É, tem bastante baú, galera Tem muita coisa Espero que tenha bastante loot, né O parque dele pra steel também, né Tem bastante Opa, o SMG, ó É, mas não é só eu que tô lascado não, viu, galera Acho que tem muita gente ferrada nesse servidor aqui, viu Não é só eu que não tenho famas, não Roupa de festa, as coisas Ó, 625 de steel, tropa Ele dá pra chegar lá na base E upar a base pelo gabinete pra steel, né Deu certinho, galera Deu certinho, certinho Vou dar uma separada no loot aqui, galera Vou mostrar pra vocês primeiro o loot Depois eu vou dar uma separada O loot que eu vou levar O loot que eu vou triturar E daí eu mostro pra vocês Já sendo tudo separadinho Ó, o gabinete também tava quase fura Ó, 3K de peça 3, quase 4K de peça pode se dizer, né 3K e 725 Deu muita coisa, galera Muita coisa mesmo 3.759 de peça 4, 4K de peça Eu vou comprar rastreador, né Isso aí, galera, ó Agora eu vou dar uma olhada nas forjas aqui Que eu já olhei Não tem nada Olha aqui Olha, mais ferro nas forjas, ó Meu Deus Mais 8K de ferro Olha, 6K de... 4K de sufuro Mais 8K de ferro Mais 2K de ferro Ó, mais 2K de sufuro Carvão É, galera E eu acho que vai pagar o raid aqui ainda Ó, mais ferro Platino Quer ferro? Platino Dá-me ferro Ó, mais sufuro É, eu acho que vai acabar pagando o raid Esse loot aqui, viu Mais carvão É, acabou Não sei se vai ter mais ali, né, tropa Se tiver mais luxo de raid aqui É porque ele vai pagar o raid É como se eu tivesse raidade de graça A base, né, galera Ó, refinador de óleo Meu Deus do céu Refinador de óleo, tropa Eu tava precisando muito disso Aí, galera Vou dar uma separadinha no luxo Que agora eu vou levar, ó Vou mostrar aqui primeiro pra vocês E depois eu vou colocar dois baús só Só o baú que eu vou levar E o outro baú que eu vou triturar É, esse aqui não vou levar nada, não Não tem nada que pressa aqui Meu Deus, Platino Pra que ficar guardando isso? Esse aqui também É, esse que eu vou triturar, né Se pegar pano, essas coisas Ó, o tempo de escada Coisa Pra que isso, Platino? Pra que guardar isso, pelo amor de Deus? Caraca Ele mora do lado do lago aqui, né? Olha, pistola Trinta e oito Crossbow Terceiro dia de servidor Praticamente, Platino Pra que guardar isso? Tome Agora vai morrer logo também Pra lá, HCB Tome Vai guardar Crossbow, Platino Terceiro dia de servidor, Platino Meu Deus Até iniciante Que o cara entrou no servidor Agora o cara já acha uma pistola ali Acha uma SMG Alguma coisa E o Platino Guardando o Crossbow na base Aqui, olha Roupa de couro Não, Platino Não, 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 não Mereceu ser raidado, viu? Aqui não tem nada que eu vou levar Vou jogar tudo fora Esse ali eu já tenho Opa Finalmente Chegamos no loot Bom, ó Bastante faquinha também Pra que guardar isso? Faquinha só serve pra uma coisa, galera Pra você fazer o carro Se você tiver Aquelas facas na frente Que é aqueles espetos Ou Pra você fazer Machado Machado e facão, né, tropa? Coisa que ninguém faz, né? Hoje em dia eu acho que ninguém mais faz isso, né? Ficar prendendo facão e machado É, aí deu uma separada no loot Ah, deu uma levada do loot pra base já também E aí deu mais 2k de pó Então pagou o raid com certeza, né? E se que é as coisas que vou triturar Vamos jogar fora Vou colocar tudo em quadradinho aqui, ó Eu dou uma whipada no resto Vou colocar bem certinho aqui Essa mesa também acho que eu vou guardar Vai que eu tenho que aprender uma coisa aqui, né? Pra não fazer não Fabricar, né, tropa? Acho que ali é madeira, meu Madeira e pedra Pronto Bom, galera, então pagou o raid, né, tropa? Pagou o raid bem tranquilo É como se eu tivesse raidado a base do Platinose de graça O loot que eu raidei ele Peguei de volta E mais um pouco ainda por cima E agora eu vou raidar outra base Aí, aqui eu já dei uma separada no loot, ó Isso aqui eu vou triturar tudo Mas tem mais loot do gabinete aqui ainda Quase 700 de peças de steel, galera Meu, deu muito loot, galera Deu muito bom Aí, galera, já trouxe o loot aqui pra base, ó Vou upar pra steel pelo gabinete Pronto Agora falta só upar pra steel Pelo gabinete, é Pra titânio pelo gabinete Ainda sobrou, acho que se não me engano 200 de steel ali, viu? Deu bom demais, galera Vocês veem, ó Só falta upar pra titânio agora Mas daí eu upei a... Eu upei a parte do muro lá, né, tropa O muro eu não vou upar, né? Eu já vim aqui na tradezone já também Vou aproveitar e já comprar as coisas Comprar o rastradorzinho de novo Esse aqui já é o quinto rastrador que eu compro, galera Na verdade é o décimo, né? Eu já comprei 10 5 rastrador 762 E 5 rastrador 556 É o rastrador mais fraco, né? Esse rastrador mais fraco é bom de você Colocar nos cantinhos da base, né, tropa Porque ele é bem pequenininho E ele cabe em qualquer lugar Já que ele é de 12 lá Não compensa comprar não, né? Não sei se você tem muita peça sobrando Aí você compra tudo Só por comprar mesmo Mas não compensa não, galera Bom, tropa, tá isso aí Voltei aqui na base agora Pra pegar o resto do loot Vou dar uma whipada agora nisso daqui E vou triturar essas coisas aqui, né, galera? Só o batismo agora é só whipar Mais um patinio que vai chegar na praia, né, bem? Base de ferro, galera Só que a base de ferro A tropa é muito segura No primeiro dia do servidor Primeiro, né, patinio? Segundo dia do servidor, patinio Já não é mais segura E às vezes até no primeiro dia do servidor Se você deixar a base Daquele tamanho de ferro ali, ó Pode ser que você tome o famoso, galera Por quê? Porque se eu ver que tem luxo na sua base Como ali que eu vi que tinha muito baú Eu vou raidar, patinio Principalmente se eu não achar dinamite Esse tipo de coisa, né? Vou guardar o carrinho de costa aqui, ó De ré Não é que sai É que já sai vazado, né? Vambora Como se eu vou até deixar Opa, peraí Olhar o report Sempre esqueço, galera Olha, ó Tem um cara no report, ó Meu Deus, e agora? É, mas eu tô com o loot de triturar também Se me matarem, vai tomar o famoso prejuízo Patinio? Cadê você, Patinio? Você tá dentro da minha base? Esperando eu chegar, Patinio? Não, acho que não tá aqui, não Eu deixei o rastrador ligado ali, ó Se tivesse aqui, o rastrador teria ligado já Tá ali, galera Cada quadradinho desse Eu vou colocar um rastrador Falta um ainda Lá fora o rastrador 762 E aqui pra dentro Da vaga o rastrador 556 E é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui!